E muda a sorte, externo ao destino, da cidade feitiço, da vida virar, o reino do mal, é carnaval, e na fantasia, a vida que cria, o sonho real, o reino da emoção, o amor, o segurança do irmão, o ponto de fadas, a felicidade, engana o meu coração, barata, deixando a gente...